Oh, me deu de honro, vai entender o que é o meu amor Oh, me deu de honro, a alegria de me gostar desse amor Essa obra, que deve ser pra mim, o que é que mora no Brasil Como a minha sessão, que é a porta da avenida Como a minha sessão, que é o meu amor Oh, me deu de honro, vai entender o que é o meu amor Oh, me deu de honro, vai entender o que é o meu amor Como a minha sessão, que é o meu amor Oh, me deu de honro, vai entender o que é o meu amor Oh, me deu de honro, vai entender o que é o meu amor Oh, me deu de honro, vai entender o que é o meu amor Oh, me deu de honro, vai entender o que é o meu amor Oh, me deu de honro, vai entender o que é o meu amor Oh, me deu de honro, que é o meu amor Oh, me deu de honro, vai entender o que é o meu amor Oh, me deu de honro, que é o meu amor Oh, me deu de honro, vai entender o que é o meu amor Oh, me deu de honro, vai entender o que é o meu amor Amém. Amém.